Estamos aqui na conta do menino e vamos lá, clã. Vamos depositar usando o cupom SALLO padrão pra ganhar 40% de bônus, o valor de 165 dólares, que dá o preço exato da caixa de faca. Na verdade a caixa custa 231 dólares, só que usando o cupom SALLO você tem esse saldo por conta dos 40% de bônus, depositando 165 você tem exatamente o valor da caixa de faca. Vamos lá, vamos depositar essa grana agora. Aí clã, vamos direto ao ponto aqui, papitos. Eu ia de base. 3, 2, 1, já foi. Salvamos, aqui é a rapidez. Aqui é a rapidez na conta do inscrito. Good, 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 good. 260 dólar, papito. Chama. A Flip Tiger Tooth não tem? Nós pega então pra ele o quê? Uma Flip Slaughter. A mesma Flip, só que skin diferente. Caralho, inscrito cagão da pega, velho. 260 dólares. Chama na pressão, irmão. 260 dólares, provavelmente na Steam essa faquinha vale uns 300 dólares, irmão. Provavelmente na Steam essa faquinha vale uns 300 dólares fácil. Lembrando, sempre que você for depositar, deposita usando o cupom SALLO pra ganhar os 40% de bônus. E além disso, mano, tem um aprimoramento aqui. Vamos tentar fazer essas 70 centavos virar uma luva, irmão. 1%. Puta que... Velho, 70 centavos virou uma luva na conta do inscrito. Meu Deus. Caralho, velho. Vamos aceitar a faquinha. Vamos aceitar a faquinha God. Tá aqui. Veio Factory New a faquinha dele. Pera aí, vamos pegar a luvinha também, irmão. Vamos pegar a luvinha também, irmão. Caraca, velho. Vale 1.661 reais. 1.661. Isso dá 320 dólares. E a luvinha não tá vindo, mano. A luvinha não tá vindo. Tá dando um erro na hora de comprar a luvinha. Mas vamos lá. Vamos ver aqui qual estado provavelmente ela vem. Provavelmente ela vai vir field tested, ó. Vamos ver quanto que custa uma field tested. 334 reais. 334 reais. Então vamos somar. Calculadora. 334 mais 11651. 1.985. Manos, isso dá 381 dólares. Depositando 160. 165 na conta do inscrito. A gente fez 165 dólares virar 381 na conta do TRVZ. Claro, usando o cupom Saulo, né, padrão, pra ganhar 40% de bônus no depósito. Velho, a gente ganhou uma luva com 0.7... Quantos porcento? 0.98. 0.98%. Menos... Mano, menos de 1%. A gente ganhou uma luva. Menos de 1%. Olha o número que veio. 9961028. Caracolês. Vamos tentar pegar a luvinha aqui de novo, pra ver se agora ela vem. Se ela bugar, eu vou deixar o inscrito mesmo pegar, que depois ele pega. Aí, deu certo agora, deu certo agora. Vamos só dar uma olhadinha nessa faquinha lá dentro do jogo, pra ver como é que ela tá, irmãos. Se liga, a faquinha veio float 0.39. Olha que faca absurda de linda. Acredito eu que ela não tem nenhum pattern raro, não, mas ela tá linda, sensacional, padrão. Padrão, padrão, padrão. Mano, muito perfeita. Papo 10. Muito perfeita. Vamos só ver se não chega a luvinha agora aqui também, só pra gente ver qual que vai ser o estado dela, né. Mas muito provavelmente vai ser nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo aqui, ó, irmãos. A luvinha dele vai vir mais ou menos assim, ó. Ó, tá gode, tá gode, tá gode. Mas esse daqui é um float 0.32, ainda tá um float bem acabado, se a gente for ver. Pode ser que a dele venha melhor ainda. Velho, um kitzinho luva mais faca é um dos inscritos mais cagões que eu já vi na minha vida. Cê é louco, o que que é isso? Menos de 1%. Lembrando, rapaziada, sempre que for depositar, deposita usando o cupom Saulo pra ganhar os 40% de bônus. Além disso, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro são 10 skins. 5 AK-47 case harded e 5 facas case harded. Totalizando 7 mil reais em skins pra 10 vencedores. Se você quiser participar, é só usar o cupom Saulo no csgo.net. Manda a print da confirmação do depósito no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. Fechou? TRVZ. Você é um cagão. Você é um cagão, irmão. Menos de 1% pra ganhar uma luva. Caralho. Godinho, mas olha só como é que era o inventário do menino antes, ó. Não tinha nada. Agora ele tem uma faca top e uma luvinha ainda pra dar aquele charme extra. Galera, só agradece. Se vocês quiserem participar dos sorteios aí, cola na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Lives todos os dias com sorteio todos os dias, fechou? Então é isso, eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, menz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho